Respeitados irmãos, em primeiro lugar quero dar as boas-vindas a todos e agradecer a vossa disponibilidade para, neste momento, conversarmos acerca do nosso DIN em torno de um tema que escolhemos para hoje, que é sobre a tatuagem, esta arte à luz do Islam. E este tema surge como resultado de uma solicitação por parte de muitos irmãos muçulmanos dentro e fora do país, que no seu dia a dia deparam com este fenômeno, aliás, é algo com o qual nós convivemos todos os dias. Se é que nunca tatuamos, mas pelo menos conhecemos e temos amizades com pessoas que têm tatuagens. Então, a nossa abordagem hoje vai se cingir exatamente na visão do Islam sobre estes aspectos, afinal de contas, o nosso DIN abrange todas as esferas da vida. Daí, a razão por que é que se diz que o Islam é um código de vida completo. Completo significa que o Islam não deixou qualquer detalhe sem o seu respectivo regulamento. O nosso primeiro ponto nesta abordagem, estimados irmãos, é sobre a definição e, em termos genéricos, sem entrarmos nos labirintos das palavras, a tatuagem é um desenho, é uma escrita permanente feita sobre a pele. pode ser permanente, pode ser temporária, portanto, feita sobre a pele humana. Em termos genéricos, isso é que é a tatuagem e todos nós conhecemos. Estimados irmãos, a tatuagem tem uma longa história com a humanidade. Não é algo de hoje. Isto já vem desde um passado longínquo da história da humanidade, que a tatuagem está a conviver com a própria humanidade. É verdade que, em termos de descoberta dos primeiros vestígios da tatuagem, são descobertas recentes, mas isto, essas descobertas, de nenhuma forma querem dizer que a tatuagem começa a existir a partir do momento em que os especialistas descobrem. Não. A descoberta é que é recente, mas a existência da tatuagem tem um tempo longínquo. E, quando compulsamos aquilo que os diferentes especialistas nessas áreas nos dizem, eles afirmam que, no começo do século XVIII, portanto, marinheiros europeus tiveram o seu primeiro contato com povos que viviam, precisamente, nas ilhas, na região sul e central do Oceano Pacífico, e tinham as tatuagens como um importante aspecto cultural. E, depois, eles destacam aqui alguns povos, como o povo do Havaí, que as pessoas de lá, quando estivessem de luto, tinham, quer dizer, marcavam três pontos tatuados na língua. Era uma forma, eles acreditavam nessa forma, era uma marca de luto, marcar três pontos na língua. Já em Borneo, os nativos costumavam gravar a imagem de um olho na palma da mão do falecido. Porque eles acreditavam que, gravando um olho na palma da mão, tatuavam um olho na palma da mão, então, este olho serviria de guia para aquele falecido, já na outra vida. Era uma tradição, uma cultura. E temos, mesmo, aqui perto de nós, na Nova Zelândia, o povo nativo da Nova Zelândia, que são os maoris, que é um povo nativo da região, eles também tatuam o rosto, como uma forma de expressão e uma maneira de identificar a família a que pertence, a pessoa. Então, só pela tatuagem, você já sabe que este pertence a determinada família. Portanto, é uma marca de pertença. A tatuagem, estimados irmãos, ao longo da história, tudo indica que esta prática de marcar o corpo é tão antiga quanto a própria humanidade. Então, alguns investigadores foram encontrar, em corpos que têm mais de milhares de anos, encontraram marcas de tatuagem, principalmente na civilização egípcia. E depois, os egípcios tinham, quer dizer, a tatuagem acompanhava uma deusa da fertilidade, daí que a maior parte das mulheres praticavam a tatuagem no Egito. Mas, entretanto, a história foi avançando, já na civilização romana, os romanos tinham uma visão diferente em relação à tatuagem. Por quê? Porque os romanos acreditavam na perfeição e na pureza da forma humana. Portanto, a tatuagem era coisa de gente baixa, gente condenada, criminosos, condenados. A tatuagem era para eles, então servia para marcar escravos, servia para marcar criminosos, servia para marcar gente de classe baixa. Então, os romanos, como tal, eles não faziam, quer dizer, não praticavam a tatuagem. Mas, com o passar do tempo, os romanos começaram a mudar sua visão em relação à tatuagem. Por quê? Porque eles foram motivados principalmente pelos guerreiros bretões. E eles admiravam a sua bravura. E os bretões gravavam na sua pele, portanto, usavam insígnias de honra. E eles tatuavam na pele. Então, os romanos foram atraídos por esta bravura e eles admiravam a sua bravura. Aos poucos começaram a imitar, daí a visão dos romanos. Mas, em relação à tatuagem, também sofre uma alteração. Então, eles gravavam no corpo, na pele. Os soldados romanos gravavam suas próprias marcas. Já durante as cruzadas, nos séculos XI e XII, as tatuagens foram usadas para identificar os soldados de Jerusalém. Então, todos aqueles que tivessem o desenho da cruz na sua pele, estes recebiam um enterro propriamente cristão. Se fossem mortos em batalha. Portanto, a tatuagem aqui era, digamos, dignificava quem a possuía. Mas, há aqui uma hipótese que se levanta. De onde veio? Qual é a origem exata da tatuagem? Muitos especialistas acreditam que as tatuagens partiram das cicatrizes que, no passado, os povos primitivos, quando adquiriam estas cicatrizes, nas guerras, nas lutas corporais, caças, Então, aquelas cicatrizes eram marcas do orgulho. Porque significavam o quê? Era marca do orgulho e reconhecimento. Então, representava força e vitória. Mas, portanto, a partir desta ideia de que essas marcas eram sinônimo de virilidade e vitalidade, Então, o homem passou a marcar a si mesmo, quer dizer, a marcar-se voluntariamente e, com o tempo, as cicatrizes vêm substituir, quer dizer, aliás, são substituídas pelos vários desenhos com o uso de tintas vegetais e espinhos para introduzir, para introduzi-las na pele. Portanto, primeiramente, eram cicatrizes. Então, quanto mais cicatrizes o guerreiro tivesse, mais honra tinha. Significava isto bravura, significava isto força, vitalidade. Mas, com o passar do tempo, as pessoas começaram a marcar nos seus corpos, sem guerra, sem nada. Marcavam a si mesmos com desenhos, com tintas vegetais e espinhos. Então, isto significava força e poder. Portanto, a partir daí, o homem passou a produzir, em si mesmo, suas próprias marcas, suas próprias cicatrizes, de forma voluntária. Então, nesta época, a tatuagem deixa de ser um símbolo de marginalidade. Isto é, já a pessoa não era vista como marginal. Como um criminoso. A tatuagem era vista, já, de outra forma. Isto é, como sinal e símbolo de força, de vitalidade e de poder. Mas, entretanto, estimados irmãos, as causas que levam pessoas a tatuarem, são diversas. Até os dias de hoje, são diversas. Então, há muitas e variadas razões que podem levar as pessoas a tatuarem-se. Entre estas razões, encontramos aqui, registar a própria história, como os antigos, os primitivos faziam. Gravavam. Passagens importantes da sua história gravavam na pele. Então, eles deslocavam-se com essas marcas, esses sinais. Mas, também, pode estar por detrás das tatuagens, aspectos ritualísticos. Há certos rituais que obrigam a pessoa a fazer tatuagem. Por exemplo, agora, ainda, neste mesmo século, para quem vai para o Sudão do Sul, o Sudão do Sul, normalmente, as tribos são, quer dizer, distinguem-se através das marcas que criam no corpo. Eu, pessoalmente, já tive a oportunidade de ver isto, ou fazem bolinhas aqui na testa, é uma tribo, há outras que colocam aqui, de lado. Quer dizer, são marcas distintivas que identificam cada tribo. Também, quer dizer, falamos aqui de rituais religiosos, também, identificação de grupos sociais, como é o caso que acabei de ilustrar aqui, no Sul do Sudão. Marcação de prisioneiros e escravos, também. Eram tatuados para marcar esses prisioneiros e escravos. Mas, também, a tatuagem serve, tem como causa a ornamentação. Ou mesmo camuflagem. Também há outra causa, que é atrair a atenção das outras pessoas. Ou produzir uma marca pessoal que faça distinção entre os demais. Pode ter causa, também, a estigmatização. Quer dizer, no passado, o que as pessoas faziam? Através da tatuagem, estigmatizavam o corpo da mulher adúltera. Portanto, a mulher adúltera era tatuada. Então, todo mundo sabia que esta é uma adúltera. Servia, também, para marcar prostitutas, presidiários, escravos, gado. São várias as razões. Mais, recentemente, a tatuagem passou a ter um uso de adorno humano. E passou a ser popular. Estamos a falar, já, a partir da década de 90, precisamente. Isto espalha-se entre os jovens. Hoje, já, a tatuagem pode não ter aquelas causas antigas. Mas, o que é mais importante para nós, aqui, retermos, é a psicologia que há por detrás da tatuagem. Normalmente, a pessoa, quando vai tatuar, o que é que lhe motiva? O que é que está a mexer lá dentro do seu consciente? O que é que está a mexer? As justificativas podem ser das mais variadas, estimados irmãos. Da mesma forma, os desenhos, também, utilizados para a tatuagem, podem ser das mais variadas formas. Mas, uma coisa é certa. A tatuagem, estimados irmãos, tem a função de modificar a autoestima. Estamos a falar, em termos de psicologia. Muda a autoestima. Ou seja, as marcas sobre o corpo oferecem a quem utiliza, no seu corpo, um tipo de poder, um tipo de distinção entre os demais. Normalmente, a pessoa com tatuagem tem uma espécie de convicção ou de força, ou de inteligência, ou de virilidade. Quer dizer, isto funciona exatamente como os amuletos. Quando alguém carrega um amuleto, tem a sensação de proteção, tem a sensação de força, tem a sensação de... Quer dizer, até onde a coisa pode chegar. As tatuagens também têm isto. Talvez a pessoa que fez a tatuagem pode não estar ciente disto. Mas, se ele analisar bem, vai ver que, por detrás disto, ele tem uma sensação de força, uma sensação de proteção, por aí em diante. Ou uma sensação de pertença. Uma sensação de pertença. Por exemplo, alguém está numa zona, digamos, desconhecida. é uma pessoa que não é conhecida naquela zona. Às vezes, pode ter medo se, por alguma eventualidade, ocorrer um acidente e ele tornar-se vítima daquele acidente. Como é que vai-se saber que esta pessoa é muçulmana, é cristã, é judia, ou não tem religião? Como é que pode-se saber que esta pessoa é de família tal, ou família tal, ou de origem tal? Por exemplo, alguém está lá muito longe do seu país e ele entende fazer uma tatuagem com a bandeira nacional moçambicana. Então, esta pessoa, quando morre, rapidamente pode-se identificar que este é um moçambicano. Logo, translada-se o corpo para Moçambique. Estimados irmãos, enquanto procurava sobre este assunto, encontrei coisas berrantes, coisas absurdas que nem vão acreditar. e isto é recente. Tatuagens, aqui nas mãos, escrito Allahu Akbar. Uma mulher foi ter com um homem para ser tatuada. Sabe? E ela tira a roupa e vira, é tatuada nas costas. Do lado direito, pede para tatuarem Allah. Do outro lado, pede para tatuarem Muhammad. E aqui no meio, pede para tatuarem Bismillahirrahmanirrahim. Dá para acreditar? Outros até chegam mesmo já a tatuar versículos do Coran, Qulhu Allahu Ahad. Imagina esta pessoa a ir para a casa de banho, com estas escritas. Porque talvez a pessoa que faz isso, acredita que com aquela escrita, tem a proteção de Allah. Mas entretanto, estimados irmãos, antes de irmos para o ponto de vista religioso, gostaria de passar um pouco pelo ponto de vista da saúde. E sobre este ponto, estimados irmãos, antes de mais nada, nós precisamos compreender a natureza humana. A natureza do nosso corpo. Este corpo com que Allah nos agraciou. Sabem, estimados irmãos, qualquer intervenção no nosso organismo, qualquer intervenção no nosso corpo, tem consequências. Saibamos isto ou não, mas tem consequências. Reparem até as pessoas que são operadas. quando há mudança de tempo, sofrem as consequências. Não é fácil. Estás a mexer com o organismo, estás a mexer com o corpo, estás a perfurar o corpo. Então, isso tem consequências. Os especialistas aqui nos dizem que nós somos uma unidade onde o físico está conectado com o energético. numa íntima inter-relação harmônica entre a anatomia visível e a nossa ultra-anatomia invisível. O que é que isto quer dizer? Allah criou-nos de corpo e alma. Entre o corpo e a alma, não podemos dizer que aqui trata-se de duas unidades. Não. É que há uma compenetração de tal maneira que quando olhamos é uma única unidade. Então, aquilo que ocorre no plano físico reflete-se no plano espiritual e vice-versa. O que acontece no plano espiritual reflete-se no plano físico. Às vezes, você está mergulhado num pensamento e não sentes o passar do tempo nem sentes fome. Aliás, quem é que nunca experimentou? Quem é que nunca passou por essa experiência? E que você está a andar de repente, corta-se. Por um vidro ou qualquer instrumento cortante, corta-se. Você não sente nada. Dois dias depois, ainda você não sabe que tens um corte. Quando vais lavar o pé, então, encontras já cicatriz. Naquele momento, começas a sentir dor. por que não sentiste no momento em que sofreste o corte? Não acontece? É porque há aqui uma compenetração entre o corpo e a alma. Aquilo que acontece no plano físico reflete-se, então, no plano espiritual e psicológico e vice-versa. Portanto, não podemos pensar que a tatuagem é algo que acontece apenas no plano físico. Podemos não sentir naquele momento, mas, uma vez que mexemos, então, alguma coisa vai se refletir lá. É por essa razão que se diz que uma perfuração no corpo, uma cicatriz, uma marca definitiva, não tem como não ser inocente. Portanto, estimados irmãos, eu vou dar um outro exemplo. as pessoas, não sei se citamos aqui algumas delas, as pessoas que, por exemplo, no passado foram soldados, participaram nas guerras, tudo, e lá tiveram fermentos, e a guerra acabou, eles voltaram, foram desmobilizados e agora são antigos combatentes. Pergunta-lhes o que é que eles sentem hoje. Começam a sentir os rasquícios daquilo que aconteceu no passado. quem conhece o funcionamento deste corpo é Allah. Isto é assim, às vezes aquelas nossas brincadeiras quando somos jovens, você quando é jovem salta aqui, pula ali, cai ali, acidente, tudo, você diz que sim, eu sou forte. lá para os 50 anos já começa a aparecer problema de coluna. Mas como foi de repente? Não, não é de repente, isto é a reflexão daquele acidente, daquilo que aconteceu no seu passado. Começa a manifestar-se agora. portanto, é isto que nós estávamos aqui a explicar, que aquilo que ocorre no corpo físico de uma pessoa reflete-se em seu campo energético e vice-versa. Portanto, nesse sentido, a intervenção, dependendo do tipo e local do corpo, vai atuar sempre em graus variados. E nós, na questão da tatuagem, há segmentos da pele que são perfurados por vezes, quer dizer, por várias vezes, vezes incontáveis, por agulhas que vão depositando tinta na pele. Esta prática toda vai ter suas consequências. Agora, aqui não podemos, aliás, até devemos aqui sublinhar que aqui é irrelevante e não faz diferença nenhuma se os profissionais nessa área, os tatuadores nesta área, têm ou não têm conhecimento sobre os trajetos energéticos no corpo. Se são ou não formados. Se usam ou não luvas descartáveis. ou máscaras, ou material esterilizado. Se fizeram ou não curso do trabalho que estão a fazer. Se têm conhecimento sobre estes procedimentos, se estes procedimentos são ou não seguros para a prevenção do HIV-Sida, da sífilis, da hepatite B ou hepatite C, entre outras questões que podem acontecer. e pior agora que nós estamos já a conviver com este problema do HIV-Sida. Este material que é usado na tatuagem não interessa aqui se este material é um material protegido ou não, isto aqui não interessa. O que interessa aqui, estimados irmãos, é o respeito ou não em relação à conformação original desta complexidade chamada corpo humano. Portanto, não estamos a fazer digamos, a fazer interferências, estamos a obrigar o corpo a sofrer interferências e riscos dispensáveis. Quer dizer, se você não fizer isso, você não vai morrer, não vai perder nada, mas estás a colocar o seu próprio corpo em risco, um risco dispensável. Então, essa interferência, na verdade, no fundo, expressa uma espécie de insatisfação de si mesmo, uma espécie de autoestigmatização. Estimados irmãos, depois de tudo isto, gostaria agora de avançar para o ponto de vista do islam. Como é que o islam olha para a questão da tatuagem? Antes de irmos para aquilo que o islam diz, a verdade é que as religiões, particularmente, o islam, o cristianismo, o judaísmo, condenam a tatuagem. mas hoje, se for perguntar um cristão, vai te dizer que sim, a Bíblia condena a tatuagem, mas em que parte da Bíblia a tatuagem é condenada? é no Antigo Testamento no Livro dos Levíticos. Quanto ao Novo Testamento, nada existe sobre essa matéria. E nós, como estamos a viver na graça do Senhor Jesus Cristo, com o Novo Testamento, então o Antigo Testamento para nós não significa nada. Então podemos tatuar. Esta é a resposta que um cristão distraído pode dar. Mas mesmo assim, e não vamos deixar a coisa por aqui, nós perguntaríamos a este cristão distraído, se o Antigo Testamento não significa nada, porque o Senhor Jesus Cristo já aboliu o Antigo Testamento, porque é que continuam então a juntar o Antigo e o Novo e dizem esta é a Bíblia veio para te salvar. Como é que uma coisa que já não te diz respeito pode salvar o mundo? Segundo, este não é o ensinamento de Jesus Cristo. O ensinamento dele foi de que ele veio para fazer cumprir a lei e enquanto o céu existir e a terra existir, nenhuma vírgula será retirada da lei até que tudo se cumpra. Até onde sabemos o céu ainda existe e a terra ainda existe. então, o que é que o Islam diz? Estimados irmãos, infelizmente, nós estamos a viver numa era em que os muçulmanos já não têm mais aquela sensibilidade de reconhecer de reconhecer que nós muçulmanos somos um povo, uma nação portadora de uma mensagem. Temos nossos princípios que nos distinguem e nos dignificam. Temos os nossos próprios valores e nós vivemos por esses valores. hoje a imensa maioria muçulmana entendeu imitar aquilo que os outros fazem sem nunca questionar. Porque a tatuagem hoje entrou já para a moda e todo mundo quer seguir a moda. A moda hoje substituiu a religião. Para uns a moda é uma religião. Eles não se atrevem a virar as costas para a moda. Porque senão vão ser excomungados pela sociedade. Então eles têm pavor disso. Quer dizer, é preferível suportar, é mais fácil suportar o fogo do inferno do que suportar serem excomungados pela sociedade. Allah subhanahu wa ta'ala diz no surat An-Nisa versículo 117 até 119 Bismillahirrahmanirrahim Não invocam em vez dele a não ser deidades femininas. E com isso invocam o rebelde satanás que Deus amaldiçoou. e o seitão disse uma coisa Juro que me apoderarei de uma parte determinada dos teus servos. Ya Allah, estes servos que tu criaste, eu vou me apoderar de uma parte deles. E o que que vou fazer com eles? O que vou fazer com eles? Eu os desviarei. O que eu vou fazer com eles? Fazendo-lhes falsas promessas. O que ordenar-lhes ei cortar rente as orelhas do gado. Os árabes faziam isso, cortavam as orelhas do gado. E os incitarei a desfigurarem a criação de Allah. Já viram os irmãos? A tatuagem coloca-se aqui. É uma desfiguração da beleza humana que Allah criou. Nós até podemos pensar que não. Cheikh, espera aí, o Islam não condenou diretamente. Eu sou livre de fazer com o meu corpo o que eu quiser. É verdade? Estimados irmãos, nós com os nossos corpos somos pertença e propriedade de Allah. É por isso que o Nabi de acordo com o Hadith de Abdullah bin Omar diz, Naha Rasul Allah sallallahu alayhi wasallam anil qaza' o Nabi alayhi sallallahu sallallahu proibiu algo chamado al qaza' al qaza' o que é? Mais adiante, o Nabi alayhi sallallahu explica que al qaza' é cortar uma parte do cabelo e deixar outra parte. Aqueles cortes estranhos que nós conhecemos lagarto, tigela, sei lá o que, são esses cortes. Isso chama-se al qaza' o Nabi proibiu isso. Já viram? Quer dizer, até no corte de cabelo tu não estás livre. Tens que cortar de acordo com os ensinamentos do islam. Quais são os ensinamentos do islam para cortar cabelo? Ou corta todo, ou deixa todo, ou diminua todo. Agora, fazer coisinhas estranhas? Não. Agora, se até no cabelo você não tem essa liberdade de fazer o que bem entenderes, vais ter liberdade de desfigurar o corpo ao seu belo prazer? De forma alguma. Este corpo é propriedade de Allah. E há coisas que ele não quer que nós façamos na sua propriedade. Estimados irmãos, ninguém pode dizer aqui colinã, mas isso já é demais, então, o que é que nós temos? Da mesma forma que você não aceita que alguém brinque com sua propriedade, Allah também não gosta que você brinque com sua propriedade. Se Allah te empresta o corpo só pra passar o tempo a que chamamos de vida aqui na terra, é motivo pra você andar a danificar esse corpo, desfigurar esse corpo, transformar esse corpo. agora, há pessoas que até cortam a língua pra parecer cobra. Sabe, o mais estranho é que esses cortes estranhos, você vê até na mesquita, as pessoas vêm fazer solat com isso. Alguém vem aqui, vem fazer solat, vem com brincos, tranças, cortes de tigelas, lagartos. Estimados irmãos, você vem pra mesquita pra ser gente, vem aqui entra como um animal, como? Então, tudo isto, o que é? É o que o Sheetuan faz conosco quando estamos longe do imã. Porque ele prometeu, incitar os seres humanos a desfigurarem a criação de Allah. Até aqui estamos a falar em termos genéricos, mas vamos para um hadith narrado pelos imães al-Bukhari muslim, hadith de Abdullah ibn Omar, no qual ele diz Ibn Omar relatou que o mensageiro de Allah sallallahu sallallahu a maldiçou o nabih a maldiçou sabe o que é maldição? La'na maldição maldição significa estar fora da misericórdia de Allah quer dizer a misericórdia de Allah tem um raio você está fora desse raio então o nabih a maldiçou quem faz e quem usa peruca quem faz e quem usa peruca este é um assunto que depois vamos falar também mas onde é que nós queremos chegar aqui o tatuador e o tatuado o nabih a maldiçou portanto não é só quem é tatuado como também quem tatua o outro ambos são amaldiçoados a maldição é mais do que haram é pecado não há tatuagem de brincadeira nem tatuagem de identificação nem tatuagem não sei de não há abdollahi binu masu'ud radiyallahu anhu ele diz la'anallahu luwa shimat wal mustaw shimat Allah subhanahu amaldiçou quem faz e quem usa peruca o tatuador e o tatuado wal mutanammisat quer dizer Allah amaldiçou as tatuadoras e as que usam tatuagem wal mutanammisat as que limam os dentes por beleza wal mutafallijat lil husni as que procuram modificar aliás limam os dentes por beleza e depois mais adiante diz as que procuram modificar a criação de Allah quer dizer procuram transfigurar a criação de Allah subhanahu wa ta'ala então quando Abdullah Ibn Masoud disse isto uma mulher perguntou para que tudo isso? então Abdullah Ibn Masoud respondeu wa ma liya la'al'anu man la'na rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa hua fi kitabillah então porquê que eu não iria maldiçoar quem o mensageiro de Allah a maldiçoou e isso está no livro de Allah Allah diz wa ma atakum rasuluh fachuduhu wa ma nahakum anhu fantahu o que o mensageiro vos conceder tome e aquilo que ele vos proibir abstenham-se disso o que é que ele nos proibiu? tatuagem tatuagem então para que sacrificar o corpo? mas pode acontecer uma coisa algumas pessoas criaram tatuagens no seu corpo mas mais tarde Allah os guiou para o islam e abraçaram o islam agora tirar a tatuagem pode não ser possível aquilo pode ser uma marca permanente e esta pessoa abraçou o islam vai continuar com aquela maldição? não o islam corta o passado de uma pessoa o que conta é a partir daquele momento que a pessoa anuncia o seu islam a partir daí mesmo com a tatuagem no corpo mas fez numa altura em que não conhecia agora que conheceu já não pode mais fazer quanto aquilo que ele fez no passado e o islam cortou insha Allah vai lhe perdoar então estimados irmãos sobre a tatuagem era tudo que nós queríamos aqui partilhar como podem ver este tipo de assuntos sempre temos que tentar resumir porque sempre temos que deixar já espaço para perguntas e respostas caso hajam também e exáguo Allahu khairan wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu o 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